Fala galera, tudo bem com vocês? Tentar falar um pouco mais alto aqui porque o pessoal que a gente vê que os vídeos estão baixos e tal Só tô indo no meu quarto aqui porque senão minha mãe vai me interromper Acabei de cozinhar ovo pra Zoe, coloquei um ovo aqui e olha o desespero da bicha O que você quer? Quer ovo? E aí galera? Olha o desespero da bicha que tá com o meu ovo E ó, eu vou tentar pegar o pratinho ali perto dela, ó Só como eu fiz, ó E a veterinária falou que eu não posso deixar ela agir desse jeito Porque senão quando ela crescer ela vai achar que é ela que manda nas coisas Então aos poucos eu coloco comida pra ela e vou tentando tomar Esses dias ela rosnou pra mim Onde já se viu, né? Dois meses de idade E acho que manhou uma coisa, mas É isso aí Beleza? Então tá aí, comendo um ovinho cozido Porque agora ela é fitness Acabou, Zoe Dá tchau Tchau galera Tchau 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 Tchau